E aí galera, tudo bom com vocês? Tá começando mais um Baterneiros aqui no YouTube. Bom galera, e antes de começar o vídeo eu queria deixar claro pra vocês que essa é mais uma ideia do canal. A gente tá entrando com um projeto aí de fazer vlogs para vocês. E esse vai ser o nosso primeiro vlog aí que a gente vai tá realizando. Não é realmente um vlog, é apenas umas imagens que eu filmei enquanto eu viajei para o interior. E eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, desses vlogs e quiserem que a gente continue, e deixe seu like aqui embaixo. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva hein. Vai, se inscreve logo aí, vai. Se inscreveu? Então beleza, vamos lá. Vamos para o vídeo. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.